A partir de agora, a campanha Mês Outono aqui na tela da programação da TV Gazeta pra você acompanhar as melhores ofertas, centenas de oportunidades. E olha, você nem precisa ficar rodando pra lá e pra cá. A partir de agora, a campanha Mês Outono tá sim de oportunidades. Olha aí. Mês de outono, a promoção da Marque Planejados tá tão demais que a Jamile nem deixou falar. E mais importante, você entregar o seu projeto na mão de quem entende. Aqui é zero dor de cabeça, você tem que aproveitar porque o mês de outono, a promoção é imperdível, Marque Planejados, sua casa maravilhosa. Esse é o mês, hein? Dá uma olhada na campanha Mês de Outono, CTX em Moda Masculina, camiseta com elastano, vocês não têm ideia do toque do conforto, por apenas R$ 29,90. R$ 29,90. Só a CTX tem essa qualidade pra você aproveitar. Moda Masculina, CTX, vem pra cá. Promoção Mês Outono aqui na Maza Imobile, olha só o que eles separaram pra você. Cômoda, adenal, seis gavetas, tem duas tonalidades, cera ou branco. Você escolhe pronta entrega de R$ 1.150 por 12 parcelas de R$ 79,00. É aqui, essa semana. Ah, Mês Outono, bate aquele friozinho gostoso, o bebê pra ficar no dia a dia ali tem que ter o quê? Um mijão maravilhoso como esse aqui pro dia a dia, é ótimo, gente. R$ 5,99 na Mura Baby, só R$ 5,99 na Mura Baby. É demais, é mês de outono, tem que aproveitar. Corre pra cá. E tem uma novidade da Baipac que você vai adorar. Dá só uma olhada aqui, ó. É um produto totalmente ecológico, feito com bagaço de cana-de-açúcar, pratos com vários tamanhos. Esse é um exemplo. Esse é um prato pra churrasco no tamanho de um prato normal. O pacote com 20 unidades, R$ 28,00. Preço, Baipac. Promoção especial diretamente aqui da Casa Fortaleza. E eles me garantiram que nunca fizeram esse preço. Vamos conferir. É o piso vinílico Bianco Gres, coleção Vita. Saindo a R$ 99,00 o metro quadrado, já com mão de obra na Casa Fortaleza. Viu só quantas ofertas, quantas oportunidades é pra você realmente aproveitar. Não perca essa grande oportunidade diariamente, a qualquer momento. Na programação, você acompanha aqui a campanha Meso Outono, cheia de ofertas pra você. Aguarde.